Sempre me tirando mais Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz O minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu chegaria até a morte Eu chegaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcerco Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos Me deixar tonta com seus olhos Me deixar tonta com seus olhos